E dezenas de fiéis participaram hoje da celebração das mil rosas à Nossa Senhora. Isso foi no conjunto Hernani Moura Lima, que fica na zona leste da cidade. A celebração começou às 5 da manhã na Capela do Bairro. Cerca de 400 fiéis se revezaram até às 11 horas na reza de mil ave-marias. Bendita sois o nosso interesse de Deus e bendita o fruto do nosso reino Jesus. A cada oração, uma flor de tecido era colocada neste painel, formando a bandeira do Brasil. O rio de onde a imagem da padroeira foi retirada e outros símbolos, totalizando mil rosas. O evento acontece na Capela há 16 anos e é inspirado numa celebração semelhante realizada em São Paulo. Sous-titrage Société Radio-Canada